Percorremos cerca de 130 quilômetros para chegar até aqui, a cidade de Rosário Oeste. Este mês a cidade completa 157 anos de existência. Só que nós queremos entender o seguinte. Alguns repassos que a Prefeitura Municipal está fazendo a uma empresa de sonorização que somados os 4 anos chega ao valor de 400 mil reais. E alguns desses serviços estão sendo realizados com dispensa de licitação. Vamos tentar entender isso melhor hoje? Vem comigo! Olá, tudo bem? Vamos falar com o senhor. O senhor é o Josimar? Isso. Josimar, nós estamos aqui em Rosário hoje referente a uma denúncia de valores que a Prefeitura faz o repasse para a empresa do senhor. O senhor tem conhecimento dos valores que a empresa do senhor vem recebendo da Prefeitura? Sim. Nesse ano de 2018 o senhor recebeu quanto já? Básico uns 60 mil. E no total, o senhor presta serviço aqui desde que ano? 2016, eu creio. E lá até hoje o senhor tem noção de quanto já recebeu a Prefeitura de Serviço de Sonorização aqui em Rosário? Eu creio que 100 mil por ano ou mais, coisa assim. Esses valores que nós temos aqui, Josimar, ele caracteriza o seguinte. No ano de 2015 o senhor recebeu 44 mil. 2016, 100 mil. 2017, 200. E agora, esse ano, o senhor recebeu até agora 94 mil reais. Esses valores que o senhor recebeu para prestar que serviço? Eu presto serviço como este. Caixas ativas, presto serviço com som sobre rodas. Assim, todos os eventos da Prefeitura e publicidade volante, é eu que faço. Uma licitação que a gente foi contemplado pensador. No caso, o serviço que o senhor está prestando aqui nesse momento, o senhor cobra por quanto? Vai sair na faixa de 430 reais cada caixa daquela ali. No total, o senhor fechou por quanto esse serviço? É, 430 vezes 4 no caso ali. Mas o senhor já emitiu a nota fiscal para esse serviço, né? Não. A gente trabalha num mês e quando começa o outro mês a gente emite. Mas quem tem o controle então desse serviço que está prestando hoje aqui? Cada secretário me manda, me solicita o serviço e eu tenho uma planilha que vou apresentar no começo do mês para ele. O senhor tem essa planilha agora com o senhor aqui? Agora não, tem em casa, né? O serviço de sonorização que o senhor usa também no veículo, né? O senhor tem um carro que faz propaganda? Tem. O senhor utiliza esse veículo também? Sim. Que tipo de propaganda que o senhor faz? A gente chama o público, né? Para prestigiar o evento. É. O senhor acha que esses valores, pela situação dessa cidade, por ser uma cidade pequena, um valor de 440 mil reais para serviço de sonorização, o senhor acha que isso é muito? Durante 4 anos. Durante 4 anos. O senhor acha isso muito? Olha, eu cumpro a determinação como está na licitação, né? Falando sobre a situação financeira do senhor, deu uma melhorada nos últimos 4 anos ou não? Sem dúvida. Melhorou? Melhorou. Por que que melhorou? Conforme os serviços que a gente vem prestando, né? A gente não pode negar que isso ajuda aí bastante. No ano de 2015 e 2016, o senhor também participou da campanha do João Balbino. O senhor pediu voto, o senhor também fez divulgação na rede social pedindo voto para ele. Foi uma troca de favor ou o senhor também está prestando esse serviço aqui na cidade, ganhando esses recursos da prefeitura? Foi uma contratação, né? Eu fui contratado para prestar o serviço na campanha dele. E aí, posteriormente disso, eu participei de uma licitação, de um pregão presencial, onde fui campeão. Teve outros participantes, mas eu fui o campeão. Nesse caso aqui, desse evento, comemoração já ao aniversário da cidade, houve dispensa de licitação para a contratação do serviço do senhor por qual motivo? Dispensa? Não entendi. Houve uma dispensa de licitação para a contratação do serviço do senhor, né? Não houve licitação para o senhor estar realizando esse serviço? Na verdade, eu ainda tenho limites, né? Saldo da licitação que nós fizemos no junho do ano passado. Qual era o valor da licitação? 440 mil, praticamente. Uma licitação para desenvolver um trabalho em um ano, 440 mil? Não, durante quatro anos ou enquanto houver serviço. Ah, então exige uma licitação que foi empenhada no valor de 400 mil nesse período de quatro anos? No ano passado, em junho, houve uma outra licitação que acabou, uma outra que nós fizemos, no valor de 80 e poucos mil, não me lembro o preço exato. O senhor, como suplente vereador, o senhor está acompanhando a situação aqui, principalmente a situação da saúde aqui em Rosário. Esse valor de 400 mil reais, o senhor acha que ele faria falta na saúde aqui em Rosário? Inclusive, na saúde, a gente presta muito serviço de combate à dengue, prevenção, entendeu? Chamando a população para... Um carro de som, né? Um carro de som e também... E também o senhor recebe para fazer esse serviço, não é de graça? Com certeza, a gente recebe. A pergunta é o seguinte, esses 400 mil reais fariam diferença na saúde aqui em Rosário? Eu acho que tem várias outras maneiras de esse dinheiro vir para a saúde também. Por exemplo, esse dinheiro não é só do município. Esse dinheiro vem do Estado, esse dinheiro vem da União, para que esse serviço seja feito. É um serviço educativo que tem que ser feito, infelizmente. Nós chegamos agora em Nobres, praticamente 18 quilômetros da cidade de Rosário Oeste. Aqui, nós iremos conversar com Josias Benedito, que possui duas empresas. Essas duas empresas estão realizando serviços na cidade de Rosário Oeste, com dispensa de licitação. Vamos lá? Vem comigo. A prefeitura lá está fazendo pagamento para o Josimar de 400 mil reais de serviço que ele presta de sonorização. A empresa do senhor, ela recebeu um valor de 2015 até 2017, sim. A gente pode falar agora ou não? Não, sim. Depende do escritório e guia. É rapidinho, só para pegar essa informação mesmo aqui. No ano de 2015, 2016 e 2017, o senhor recebeu 162 mil reais de Rosário Oeste. O senhor prestou que serviço lá? Participar de praia, aniversário de cidade, vários eventos culturais dentro da cidade de Rosário Oeste. E agora, assim, o senhor tem aqui um evento que o senhor vai realizar lá do aniversário, que é próximo dia 25 agora, é isso? Na verdade, eu vou prestar serviço para eles lá, com tendas, som. Qual foi o valor desse serviço que o senhor vai prestar lá? Porque veio lá certinho, os contratos certinho lá. Mas o senhor não lembra? O senhor vai fazer o serviço? Não, sim, lembro. E qual que é o valor lá, Josias? Em torno, em média de 16, 17 mil mais ou menos. Houve licitação para a contratação do serviço do senhor? É licitado, né? Som é licitado. Além do senhor, também tem o Josimar lá, que também mexe com sonorização, né? O senhor também faz serviço de sonorização lá? Não, Josimar parece que é som pequeno. O meu é som de porte grande. Ah, para eventos de shows? É, é um evento mais grande, evento que gera um porte maior. O senhor, então, nesse caso, para esse evento do aniversário, houve uma licitação, o senhor venceu. O senhor lembra qual foi a empresa que concorreu com o senhor? Eu acredito... Não, na verdade, foi assim, foi uma adesão de ata, da Prefeitura de Nobres. Ah, ou seja, então não houve licitação? Não, houve licitação na cidade de Nobres e Rosário aderiu à ata. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma dispensa de licitação, no valor de R$ 11 mil, no valor de R$ 8 mil, tem uma também aqui no valor de R$ 100 mil, só que não houve essa licitação, né? Não, não, assim, houve uma adesão de ata da Prefeitura de Nobres, adesão de ata da Prefeitura de Nobres. Mas da cidade de Rosário, houve uma dispensa de licitação lá para o serviço do senhor contratado? Não, assim, foi feito um contrato até o final de ano, não prestei o serviço ainda, houve um contrato. Ah, estipulou um valor já? Estipulou um valor até o final de ano, não é que eu vou... E qual que é esse valor, então, desse contrato para um ano? Não, tem juros de R$ 100 mil, que você está vendo aqui, R$ 100 mil até o final de ano. Eu posso prestar R$ 10 mil, R$ 15 mil, R$ 20 mil, ou também não, né? Mas esses outros valores de R$ 27 mil, R$ 11 mil, é para serviço também agora, né? Exatamente nesse período. Não, mas aí refere-se tenda ou som listado. As tendas é compra direta. Mas nesse caso aqui, deixa eu só mostrar para o senhor ter o conhecimento aqui, senhor Josime, é esse aqui, ó. Aviso de resultado da dispensa de licitação. Isso aqui foi agora no dia 30 de maio deste ano, R$ 11 mil e R$ 800 mil. Aí, essa empresa aqui, Josias Benedito de Almeida, é do senhor, né? Sim. Aí, uma outra empresa também, que é do senhor, com o CNPJ diferente, que é a JB Eventos, ganhou R$ 27 mil e R$ 500 mil. Por que duas empresas? Não, eu tenho duas empresas, certo? Essa aqui na produção artística, referente à show artística, que vai ter na cidade de Rosário Oeste, certo? Mas aí, nesse caso aqui, R$ 27 mil e R$ 500 mil para pagar quem? Não, são... tem as duplas... tem cinco atrações que vai ter na cidade de Rosário Oeste, que essa vai ser pago. Ah, o senhor que fica responsável para pagar as duplas? Aham, sim. E essa outra aqui, refere-se a serviço de locação de tenda, de tenda 10x10, é... O valor de R$ 11 mil e R$ 800 mil. Sim. Isso aqui, até R$ 19 mil pode ser feita a compra. Aí, eles fizeram os orçamentos... E foi feito por dispensa de licitação, né? Não, até R$ 19 mil pode ser comprar, no caso, compra direto da prefeitura. Certo? E... Houve outras empresas concorrentes lá, e a minha acredito que foi a mais em conta. O senhor lembra dessas outras empresas, quais foram? Não, não sei. Não tem... Quando o senhor disputa uma licitação, o senhor não tem interesse em descobrir, ah, quem é a empresa? Não, porque a maior parte também é a questão de nacionalização mesmo. Foi na Cidade de Nobres. Houve aí, teve a LAD, teve... Cinco, seis empresas que veio participar. A do senhor foi o menor preço? O menor preço. Nesta foto aqui, o senhor está aqui, foi a postagem do prefeito João Balbino, lá em Rosário. Foi um evento que ele fez no dia 19 de março, ele postou às 17 horas. O senhor está na mesa, né? Na verdade, foi uma reunião que teve, né? E nesse mesmo dia, saiu no Diário Oficial, esse extrato aqui, de contrato, licitação, no valor de R$ 100 mil. Não houve nenhuma coincidência, não, né? Não, não tem nada, teve uma coisa de conta, não. Nesse número de contrato aqui, número 086-2018. E esse no valor de R$ 100 mil, o senhor fala que é um contrato anual. Já o outro contrato aqui, que houve a dispensa de licitação, ele refere-se ao número do contrato, número 032, no valor de R$ 11.800, e o outro número 002-2018, no valor de R$ 27.500. Por que são números de contrato diferentes, sendo que o senhor falou que é um contrato só de R$ 100 mil? Não, não, eu não falei com um contrato só. Um contrato de R$ 100 mil refere-se à adesão de ata de sonorização, uma ata que foi dele da Prefeitura de Nobres, certo? E da outra empresa refere-se a outros eventos. Ou seja, R$ 100 mil, então, é para o senhor fazer o serviço de sonorização por um ano. É uma situação burata. Durante um ano, eu posso fazer ou não, né? Prefeito, tudo bem com o senhor? Como vai? Prefeito, eu estou aqui hoje em Rosário justamente para saber sobre algumas informações de pagamentos que a Prefeitura faz a uma empresa de sonorização aqui. O senhor tem consciência dos pagamentos? Tem, sim. Está lá no balanço, está público, né? Para todo mundo ver, está no aplique. Esses valores lá, prefeito, o senhor acha que condiz também com os serviços que essas empresas prestam aqui em Rosário? Olha, claro que sim, né? São serviços que foram prestados, serviços de sonorização não só aqui fazendo a publicação de rua, mas também campeonatos rurais, campeonatos, torneios na zona rural, aqui na cidade, no estádio. Então, assim, na verdade, as informações, quando elas são postas, assim, só a números, 100 mil salas, aparentemente parece estranho, mas está lá, são serviços prestados. Nós não temos convênio com a rádio, a rádio é comunitária aqui, mas ela não faz convênio com o município, então uma das, como nem todos têm acesso à internet aqui, aos meios eletrônicos, um dos canais que nós temos é o carro de som. É que esses valores, prefeito, nós temos em mãos aqui, no ano de 2015, o senhor pagou aí 44 mil para essa empresa, que é do Josimar, né? Já em 2016 foram pagos aí 100 mil reais, em 2017, 200 mil reais, em 2018, até agora, esse ano já, foram pagos 94 mil reais, um total de 441 mil reais. O senhor não acha alto esse valor, também discrepante, para a situação aqui de Rosário Oeste? Olha, o valor realmente é alto, a gente tem que melhorar esses gastos. Agora sim, foi feita uma licitação, a licitação foi aberta, qualquer um podia ter ganho essa licitação, os preços estão lá, não foi carta convite, eu acho que, se eu não me engano, foi um pregão eletrônico, foi dado ampla divulgação, agora a diferença de valores de um ano para o outro, eu acho que está em relação da amplitude do objeto da licitação ou não. No caso do Josimar, foi feita uma licitação para ele fazer esse trabalho? Foi feita uma licitação e que ele ganhou para fazer o trabalho, né? Quais eram as outras duas empresas que concorreram com ele? Olha, eu não me recordo, rapaz, mas está lá, se vocês quiserem, a gente pode abrir a prefeitura, vocês podem ver o certame, todo o edital. É porque, prefeito, além do Josimar, nós temos também a JB Eventos, que é de propriedade do Josias, né? No caso do Josias também, ele tem duas empresas aqui, foi feita a licitação também para ele? Foi feita a licitação, tudo certinho, divulgado, com ampla divulgação, né? E vocês, no momento que vocês quiserem, a prefeitura está lá e nós estamos à disposição de vocês para mostrar os documentos, encaminhar a TV os documentos. Isso aí que está. Aqui, prefeito, tem um documento que diz aqui, ó, licitação, aviso de resultado da dispensa de licitação. No caso, o vencedor foi o Josias com essa empresa dele aí para operar um valor de R$ 11.800,00. Isso foi agora no dia 30 de maio. Nós temos também uma outra aqui, que o próprio Josias venceu, já no valor de R$ 27.500,00, já para o evento do aniversário da cidade, que é no próximo dia 25. E também ele ganhou por dispensa de licitação, então não houve uma licitação no caso dele. Essas questões são informações isoladas e a gente tem que esmiuçar e passar para vocês. Infelizmente, o prefeito, ele não domina tudo dentro da prefeitura, né? O senhor não sabia, então, que foi feita uma dispensa de licitação para a contratação do Josias? No aniversário da cidade, sim. Antes, não. E por que foi feita, então, para o aniversário? É porque nós precisávamos de uma empresa para fazer o aniversário da cidade, né? Às vezes, prefeito, dá para entender o seguinte, que houve aqui uma troca de favores, até porque o Josimar apoiou o senhor na campanha, né? Ele fez uma postagem na rede social dele aqui pedindo voto para o senhor. Isso não caracteriza uma troca de favores também, já que o senhor venceu as eleições? Olha, isso aí é um apontamento, uma acusação que o senhor está fazendo, que fazem, né? Mas foi feita a licitação, foi dado ampla amplitude, qualquer um podia ganhar. Para o evento do aniversário agora, que acontece dia 25, a prefeitura está estimando um gasto de quantos mil? Olha, nós não fechamos essa contabilidade ainda, Mas estamos procurando fazer por um custo menor possível, conseguimos emendas parlamentares também. Qual o valor das emendas? Conseguimos 50 mil de emenda parlamentar do Zé Domingos, se eu não me engano, deputado Zé Domingos. Festa aqui, em Rosário, é todo final de semana tem festa, né? E é muito dinheiro que corre. A saúde fica, Deus dará. Eu mesmo, particularmente, dizendo aqui, eu estou com um exame para me fazer em Cuiabá, já está com um mês e pouco, até agora ninguém me chamou. Eu e a minha senhora. O senhor se revolta com isso? É, com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Porque para trazer grandes atrizes aqui, atores, cantores aqui, eles estão prontos a ajudar, né? Ajudar não. Eles acham que faz bonito para a população. Sim, tem alguns que gostam, né? Da festa, né? É o Rolando que vai vir, que pá, né? Mas, infelizmente... O senhor preferia que esses recursos fossem vendidos na saúde? Na saúde. Primeiramente, a saúde. A saúde.